Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. A tragédia que atingiu a cidade de Beirute, capital do Líbano, na terça-feira, 4 de agosto, repercutiu em todo o mundo. O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse que o Brasil vai ajudar o Líbano. Em Manaus, libaneses, descendentes de libaneses e a classe política local se manifestaram sobre o assunto. Veja na reportagem especial de Aline Bindar. Em um raio de 10 quilômetros, quase tudo destruído. Prédios, veículos, ruas, vidas humanas perdidas, milhares de feridos. Em questão de segundos, o depósito de fertilizante com mais de 4 toneladas de produtos mal armazenados explodiu. Uma explosão aconteceu na região portuária de Beirute, no Líbano, nesta terça-feira. O impacto foi tão forte que causou destruição em prédios, casas e deixou pessoas mortas e feridas. Tudo indica que a explosão aconteceu por conta de um armazenamento de nitrato de amônio. A tragédia deixou 100 mortos, 4 mil feridos e 100 desaparecidos, segundo a estimativa da cruz vermelha libanesa. A capital tem cerca de 10 milhões de habitantes. E aqui no Amazonas tem uma grande colônia de descendentes libaneses, que é marcado pela presença do clube Siro-Libanês, que tem 92 anos de existência. E a outra área de concentração dos libaneses fica ali no centro, nas igrejas dos remédios. E a gente conversou com algumas pessoas que têm descendentes aqui e vai falar um pouco mais sobre dessa tragédia, com os impactos que causaram para eles. O jornalista amazonense Anouar Assi, descendente de libanês, é o presidente da comunidade libanesa no estado. Ele foi um dos primeiros a buscar informações sobre a tragédia de Beirute. Foi uma tragédia para todos nós, que nos comoveu bastante e que trouxe muita dor. Acabou causando uma comoção muito grande no mundo inteiro, não somente na comunidade libanesa, mas na comunidade internacional. E o Líbano, ele acabou recebendo a solidariedade de vários países, né? E esses países vão enviar ajuda humanitária ao Líbano. Países como, por exemplo, o Irã, o Catar e o Kuwait, enviaram hospitais de campanha para poder receber os feridos, né? O deputado estadual Serafim Correia gravou um vídeo em solidariedade ao povo libanês. As minhas primeiras palavras são de pesar ao povo do Líbano, coisa que abalou o mundo todo. Foi algo que ninguém esperava, mas o fato é que aconteceu. O sistema de saúde, obviamente, colapsou. São mais de 100 mortos em decorrência da explosão e não se sabe até agora o número de feridos. A minha manifestação de solidariedade ao povo libanês, bem como a colônia libanesa, aqui em Manaus, representada por famílias tradicionalmente um misto de libanesas e amazonenses, como é a família Assi, do meu querido Anuá Assi, Ali Assi, e tantos outros herdeiros da grande família, do grande ramo que veio lá do Líbano morar no Amazonas e fez do Amazonas a sua segunda terra. A minha solidariedade, os meus votos de que tudo isso seja superado num momento de muita dor para tantas famílias libanesas. Em relação à tragédia que aconteceu ontem lá no Líbano, o que isso causou para você? Porque vocês, querendo ou não, tem pessoas lá que vocês conhecem, tem contato? Como é que está esse contato de ontem para hoje? Nós ficamos realmente abalados diante dessa tragédia que aconteceu, e não temos contato direto, infelizmente ainda, não sabemos se algum familiar foi vitimado ou não, ou apenas ferido, mas as famílias que se encontram na outra extremidade do país, no caso em São Paulo, Rio, eles têm mais contato com eles. A gente vai falar com eles para saber se alguém teve algum tipo de prejuízo físico, se alguém se machucou, mas com certeza eu acho que não, porque quando tem, a gente sabe que devido às mídias sociais, toda família hoje em dia tem contato. Tem família aqui em Manaus, tem família em São Paulo, tem família em Goiás, ou melhor, todo mundo se espalhou, e todos têm um contato, digamos que diário. E até agora nada foi dito por ninguém se alguém foi vitimado, graças a Deus. Com milhares de feridos em curtíssimo espaço de tempo, as necessidades hospitalares libanesas são grandes e urgentes. Sem energia elétrica, sem meio de comunicação, o povo libanês conta com a solidariedade para superar mais esse desafio. Superar desafios já virou a marca dos libaneses, e os brasileiros irão ajudar na repercussão do país. E a gente vai tentar reunir aqui para ver que tipo de ajuda que a gente pode dar para os libaneses nesse momento. Por enquanto, nós estamos rezando por eles, estamos dando nossa solidariedade, mobilizando as pessoas no sentido de ajudar o povo libanês. Então, o Brasil vai fazer mais do que um gesto, algo de concreto, para atender, em parte, aquelas dezenas de milhares de pessoas que estão numa situação bastante complicada, porque, além de feridas, muitas residências foram atingidas. Então, o Brasil está solidário, em nome, obviamente, do governo brasileiro. Manifestamos esse sentimento ao povo libanês e estaremos presentes nessa ajuda àquele povo que tem alguns milhões de seus dentro do nosso país. Essa e outras notícias sobre a tragédia de Beirute, você pode acompanhar na Editoria Mundo clicando no link abaixo. Eu sou o Naílson Castro, do Portal Norte de Notícias.